E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma super novidade pra vocês. Embora alguns de vocês provavelmente já tenham visto esse marca-texto, é um super lançamento. Olha só, esse aqui é o marca-texto Pentel Illumina Flex, com duas pontinhas. Eu tava na Calunga e aí eu vi esse kitzinho, né? Ele foi R$ 31,40, se eu não me engano, né? Então, basicamente R$ 10,00 e alguns centavos cada marca-texto desse. Então, eu sempre tô em busca de novidades, né? E, então, eu vi esse kitzinho lá na Calunga, na verdade foi minha prima que viu, a Raquel. E aí ela me mostrou, eu falei, nossa, eu nunca vi esses marca-textos. Eu não tenho certeza se eles são novos, mas pelo menos eu nunca vi em nenhum lugar pra comprar, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei, gravei um Reels e postei no Insta, pra quem não me segue, é katelynsoares.s2. E aí, a própria Pentel respondeu e falou, spoiler, não lançamos ainda. Aí eu falei assim, como assim vocês não lançaram se tinha na Calunga? Aí eles falaram, é, só tem na Calunga, mas a gente ainda não lançou, mais pra frente a gente vai falar mais sobre eles. Então, sim, gente, eu tenho aqui em mãos um marca-texto que a Pentel nem lançou ainda. E quando eu soube disso, eu pensei, tipo, que incrível. Então, olha só, esse marca-texto é legal porque ele é fino, não ocupa muito espaço no estojo e tem duas pontinhas. Essa é a pontinha flex, ou seja, ela flexiona, se você fizer uma pressãozinha na folha. E esse outro lado é ponta canetinha, que é muito legal pra fazer título. Essa corzinha, gente, é a coisa mais linda. Não só essa, mas todas. Então, ó, é um marca-texto normal, mas se flexionar, ó, se fizer uma forcinha, a ponta flexiona. E é uma ponta muito gostosa de marcar, sabe? Aí, ó, a ponta canetinha. O que a gente percebe, ele não acumula muita tinta no começo e no final da marcação, né? Não marca muito, acho que não marca praticamente nada. Esse amarelo, ele é um quase neon, mas é pastel ao mesmo tempo. São três tons pastel, né? Eu fiquei apaixonada por essas cores. Sério, olha isso. São umas cores muito fofinhas. Verde de água, eu sou apaixonada por verde de água. Amo lilás. Eu só peço desculpa porque eu não tenho uma folha de gramatura comum aqui. Então, não dá pra saber se transfere pro outro lado ou não. Mas, é... Materiais, então, pastel pra gramatura comum, normalmente, não transfere, sabe? Então, eu acredito que eles não transfiram pro outro lado, porque é uma corzinha, assim, bem suave mesmo. Então, tipo, eles são perfeitos, sabe? Agora vão ser um dos meus marcantes textos preferidos da vida, porque são bonitos, ocupam um pouco espaço, a pontinha é gostosa. E tem ponta canetinha. Eu amo marcar textos que tem duas pontinhas, sabe? Então, é isso. Eu vou mostrar como fica aqui atrás, ó. A parte que transferiu é a parte que eu segurei, né? Pra mostrar a flexibilidade. Mas a parte que eu passei normal não marcou nada, ó. Tá normal. Então, foi isso, gente. É um vídeo curtinho, mas espero que tenham gostado. Deixem muitos likes, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!